É na bagunça, é na bagunça que eu me arrumo Eu beijo todo mundo, eu pego todo mundo É na bagunça, é na bagunça que eu me arrumo Na sede manda brasa, vai todo mundo Meizinho e Panta, Meizinho e Panta Toque de sucesso DJ Ramãozinho Produce Empolga não, é curtição e daí Eu sou assim, eu gosto assim, tola em mim Ui que bom, volta xandom, solta o som Que as minas piram, elas deliram, acham bom Nasci solteiro, vou ficar solteiro Pra beijar na boca, o ano inteiro Onde tem cachaça, onde tem zoada Não manda brasa, o som é massa DJ Catitinha, DJ Catitão Do Super Tobão, é digital Tem o pancadão, DJ Manel Júnior Do estúdio MJ, chega e arrasa É na bagunça, é na bagunça que eu me arrumo Eu beijo todo mundo, eu pego todo mundo É na bagunça, é na bagunça que eu me arrumo Na sede manda brasa, vai todo mundo Meizinho e Panta Meizinho e Panta Toque de Sucesso DJ Ramonzinho Producer Empolga não, é curtição e daí Eu sou assim, eu gosto assim, tola em mim O uísque bom, bota xandom Solta o som, que as mina pira Elas deliram, acham bom Nasci solteiro, vou ficar solteiro Pra beijar na boca, o ano inteiro Onde tem cachaça, onde tem zoada Não manda brasa, o som é massa DJ Catitinha, DJ Catitão Do super trovão, é digital Tem o pancadão, DJ Manel Júnior Do estúdio MJ, chega e arrasa É na bagunça, é na bagunça que eu me arrumo Eu beijo todo mundo, eu pego todo mundo É na bagunça, é na bagunça que eu me arrumo Na sede manda brasa, vai todo mundo Na sede manda brasa, vai todo mundo